Oi gente, hoje nós vamos fazer uma receitinha assim muito fácil de fazer, simples, poucos ingredientes e muito saudável, que é um pão de batata doce de frigideira. Pense numa delícia para você que quer deixar de comer pão, industrializado, essa é uma ótima opção. Aqui eu já tenho um pedaço de batata, ó, cozida, já descasquei, um pedaço pequeno, gente, ó, vou estar amassando ele, bem amassadinho. É uma receita prática, rápida, não vai no forno e muito simples de fazer, ó, vamos reservar. Agora eu tenho aqui um ovo, vou estar colocando aqui na minha tigelinha, dando uma batidinha nele. Pronto, eu vou estar colocando a minha batata. Tá misturando aqui, bem misturadinho. Se você quiser usar o fuê, você usa, mas não tem necessidade. A batata sendo bem amassadinha, não há necessidade de usar o fuê, tá bom? Ó. Agora aqui, gente, eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de farinha de arroz. Duas colheres de sopa de goma de tapioca. E vamos misturar. Vou colocar também uma pitadinha de sal, pra realçar o sabor. Vou acrescentar aqui também, pra diminuir o índice glicêmico dessa receita, uma colher de chá de chia. A chia, gente, é essa semente aqui, ó. Muito saudável, você colocando ela na sua receita, vai diminuir o índice glicêmico das farinhas que tem aqui. Agora eu vou acrescentar também meia colher de chá de fermento e pó. Só meia colher de chá. Vamos misturar bem. Olha que massa linda, gente. Ó. Agora eu tenho aqui minha frigideira. Uma frigideira pequena, gente. Coloquei aqui uma gotinha, ó, de azeite. Gente, esqueci do azeite na receita, vai uma colher de sobremesa de azeite. Pera aí. Uma colher de sobremesa. Tava esquecendo, né, crente? É, gente. Faz parte, né? Então eu vou misturar bem. Então eu já untei aqui a minha frigideira. Vou só passar aqui o papel toalha, para tirar o excesso. E vamos despejar essa massa aqui. Olha que massa linda. Vou tirar esse excesso com a colher. A gente não pode perder nada, né, gente? Tirar todo o excesso. Agora nós vamos dar uma batidinha assim, ó. Ficar bem uniforme. E vamos lá para o fogão. Aqui nós vamos ligar o nosso fogo no baixo, ó. Bem baixinho, gente. Como se fosse desligar. Além disso, eu vou colocar aqui uma telha em cima da outra. Para esse bolo, desse pão não queimar. E vamos tampar. Vamos deixar ele aqui de oito a dez minutinhos para assar embaixo. Pois, gente, vamos virar o nosso pão. Eu levantei aqui, ó. Está bem douradinho por baixo. Olha para isso. Eu não tenho a manha, gente. Desvirar aqui, ele fica perfeitinho. Eu vou desvirar aqui nessa outra frigideira, ó. Tá bom? Mas se você tiver a manha desvirar ali, você desvira. Eu já tentei algumas vezes e não consegui, tá bom? Ó, dez minutinhos faz. Que ficou assando lá de baixo. E aqui eu vou deixar mais uns. Eu vou tampar com outra tampa, porque esse é maior. Mais uns cinco minutinhos. Passar desse lado, tá bom? Aqui, ó. E o cheirinho delicioso que já está aqui. Gente, olha o nosso pãozinho. Que coisa mais linda. Ó, e a fofura que ele está. Vocês não têm noção, hein? Vamos botar ele aqui ao meio. Ó. Meu Deus. Que coisa mais linda, gente. Olha a textura desse pão. Ó. Olha a textura. A fofura que ele está. Vamos comer agora, né? Vamos cortar um pedacinho agora. Pra degustar. Ainda está bastante quente, viu? Ó. Gente, olha pra isso. Meu Deus do céu. Está muito fofinho. Dá um pedaço agora pra gente degustar. Se você não tiver paciência igual eu, viu? Se tiver paciência, deixe esfriar mais. Ó. Olha pra isso. Feito em poucos minutos. Hum. Maravilha. Gente, só façam. Maravilhoso esse pãozinho, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem. Tá bom? E quando fizer, deixa aí nos comentários o que é que você achou. Curte, comente, compartilhe as suas redes sociais. Tá bom, meus amores? Agradeço a cada um de vocês ficar até o final. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E aí Um beijo no coração de cada um de vocês. E aí E aí